Bem-vindos ao programa Torre de Conhecimento, onde questionamos e exploramos mitos com base científica. Eu sou Juliana Monteiro e hoje vamos abordar uma informação comum sobre a cerveja e sua relação com a saúde. Muitos pesquisadores acreditam que a cerveja, por conter o lúpulo, pode ser benéfica para prevenir o Alzheimer. Mas será que isso é verdade? Vamos investigar. Para começar, vamos analisar a alegação de que o lúpulo, um dos ingredientes da cerveja, tem propriedades que vão retardar o Alzheimer. O lúpulo é uma planta usada na produção de cerveja, fornecendo não apenas amargor, mas também aromas característicos. Além disso, os estudos isolados sugerem que certos compostos encontrados no extrato de lúpulo podem ter efeitos de proteção dos neurônios. No entanto, é importante olhar para a imagem completa disso. Esses estudos que investigaram a relação entre o consumo de cerveja e a prevenção do Alzheimer, eles descrevem que o extrato isolado do lúpulo vai apresentar um efeito produtivo contra o Alzheimer, atuando na desagregação das placas beta-ameloides, que são um dos sintomas e causas do Alzheimer, sendo relevante para a produção de um medicamento contra a doença. No entanto, a maioria das pesquisas sugere que os benefícios para a saúde associados ao consumo da cerveja vão ser mínimos e podem ser superados pelos efeitos negativos do álcool e também de outros compostos que vão estar presentes na cerveja. Então, o que as evidências científicas realmente mostram sobre o lúpulo e o Alzheimer? Estudos foram apresentados para contradizer a ideia de que o lúpulo vai ser eficaz na prevenção do Alzheimer. E essas pesquisas indicam que, embora certos compostos do lúpulo possam ter atividade antioxidante e anti-inflamatória, ainda não tem evidência suficiente para apoiar a ideia de que o consumo da cerveja pode prevenir o Alzheimer. Portanto, enquanto o lúpulo pode ter alguns benefícios para a saúde, a gente não pode afirmar com certeza que a cerveja é benéfica para prevenir o Alzheimer. Assim, recomenda-se uma abordagem equilibrada em relação ao consumo de cerveja, enfatizando a moderação e a consideração dos riscos. Obrigada por nos acompanhar neste episódio do programa Torre de Conhecimento. Lembre-se de questionar as afirmações populares e sempre buscar evidências científicas sólidas. Até a próxima!